Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as briófitas. Então, acompanhem comigo. Antes de nós falarmos sobre as briófitas, nós temos que entender os grupos das plantas. Então, essas plantas que nós encontramos na natureza, elas são separadas de acordo com alguns critérios. Nós fazemos uma classificação delas pela presença ou ausência de algumas estruturas. Mas quais são essas? Ter ou não ter tecidos condutores de seiva, xilema e floema, ter ou não ter sementes, ter ou não ter frutos. Então, reparem aqui na imagem que são quatro grupos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E quais foram os critérios? Briófitas e pteridófitas são muito simples. Briófita e pteridófitas não têm sementes, é um critério. Briófita é avascular, não tem vasos condutores, pteridófitas já são vasculares. Gimnosperma tem semente, tem vasos condutores, mas não tem fruto. As angiospermas têm vasos condutores, têm sementes e têm frutos. Vamos falar das briófitas, então. Elas são seres avasculares, não têm tecidos condutores de seiva bruta e nem seiva elaborada. E como que é essa condução? A água é conduzida juntamente com os minerais de célula a célula, ok? Aqui a gente tem uma imagem, são plantas de tamanho reduzido devido a essa ausência de vasos condutores. Imagine uma planta de grande porte, célula a célula, difusão, passando esses nutrientes de célula a célula, se ela tivesse metros de altura. Ia ser muito lento o processo e provavelmente não chegaria até as partes mais superiores. Então, as briófitas têm um tamanho reduzido pela ausência de vasos condutores. Não tem tirema e nem tem floema. Aqui a gente tem uma outra representação, uma outra imagem com alguns milímetros e centímetros de altura. E o habitat, onde nós encontramos, localizamos estes exemplares? Em lugares úmidos e sombreados. Por que úmidos? Estes exemplares, as briófitas, necessitam da água para sua reprodução. Lembram? Elas não têm sementes, que é uma estrutura relacionada à reprodução das plantas. Então, se elas não têm sementes, ela tem que ter alguma estrutura responsável pela reprodução e apresentam. A água vai fazer o veículo, vai elevar esses gametas sexuais, né? Da planta masculina e feminina, para que ocorra a fecundação. Aqui na imagem da esquerda, nós temos um tronco de árvore mostrando esse ambiente úmido, esse ambiente sombreado, crescendo sobre o tronco dessa árvore. Então, é um local propício para o seu desenvolvimento. Já reparem na imagem da direita. É bem de perto, né? Porque são exemplares muito pequenos. É um chão. Então, ali a gente tem rochas, né? A gente tem muito rente ao solo. Também um tapete verde. É muito comum isso em bosques, em parques muito sombreados, que tem as copas das árvores muito fechadas. Não tem a incidência direta da luminosidade do sol. Então, é um local muito propício para o seu desenvolvimento sobre o solo e sobre as rochas, ou troncos de árvores. E aqui, a gente tem três exemplares que fazem parte do grupo das briófitas. Nós temos os músculos, que são muito comuns no nosso cotidiano. A gente vai num parque, numa praça, no nosso terreno, no nosso quintal, se tem uma certa umidade crescendo no muro, no chão, nas rochas e no tronco das árvores. Porte pequeno para as três. Temos as hepáticas e nós temos os antóceros. Percebam como são espécies muito pequenas no seu tamanho, no seu porte, graças à ausência de vasos condutores de seifa. Nesse vídeo, nós falamos sobre as briófitas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!